Fala galera, somos de volta. Hoje a gente está aqui no Vaticano, completando o nosso último dia pela nossa passagem pela Itália. Conhecemos aqui nos outros vídeos, vocês podem acompanhar aqui o Coliseu, alguns pontos turísticos de Roma. E a gente vai deixar aqui no card para vocês acompanharem. Então vem com a gente aqui para a gente ver algumas curiosidades daqui do Vaticano, que é o menor país do mundo. Aqui no Vaticano, a gente tem algumas curiosidades daqui, a gente descobriu que o Vaticano, como todo mundo sabe, é o menor país do mundo. Uma cidade-estado, vamos dizer assim, dessa forma, ela tem mais ou menos aí, menos de meio quilômetro, acho que são 440 quilômetros. O Vaticano também tem uma população oficial a se procurar aí no Google, pode dizer aí 835 pessoas, mas a gente viu essa informação aqui em algum lugar, que tem cerca de mil habitantes aqui. Mil residentes. Deve ser, todos esses residentes que tem aqui, devem ser pessoas ligadas aqui ao centro mundial da Igreja Católica, vamos dizer assim, da religião católica. Então esses residentes que tem aqui são pessoas ligadas ao Papa e à administração mundial da Igreja Católica, vamos dizer assim, dessa forma. E a gente também viu que aqui não tem hospitais, não tem alguns serviços que a gente costuma ver em algumas cidades, que aqui é mesmo como se fosse só mesmo o centro mesmo administrativo da religião católica. A gente descobriu também que aqui é o local onde tem maior consumo de vinho no mundo. Vinho, é, mais do que a capital deles aqui, né, da Itália e França. Eles falaram que normalmente as pessoas consomem aqui 70 e poucas garrafas de vinho. Eu falei com a Débora que eu acho que eu consumo mais do que isso por ano. Eles consomem 74 e eu acho que eu tenho quase certeza que, se for somar eu e a Débora aí, acho que a gente consome mais vinho do que o Vaticano inteiro, eu acho. E outra coisa muito interessante que a gente estava vendo também é que, apesar daqui ser a residência oficial do Papa, e tem toda essa questão religiosa envolvida, aqui é o lugar do mundo que tem a maior taxa de criminalidade per capita, né, com a pessoa aqui, apesar de ter só mil habitantes, aqui é o lugar onde que, pelo cálculo, né, assim, o cálculo per capita, vamos dizer assim, é onde tem mais crimes que ocorrem. E esses crimes não estão ligados aos residentes daqui do Vaticano, né, as pessoas ligadas à igreja e sim aos turistas que aqui frequentam. E aí, até dizem que no próprio site do Vaticano, diz para as pessoas terem cuidado aqui, normalmente acontecem muito furtos, né, carteira, bolsas, esse tipo de coisa, furtos em lojas e tal. A gente tem aqui a sensação muito de segurança, né? Sim, tem a basílica aqui de São Pedro, onde a gente está, está rodeada de guardas, de carro de polícia, tem um outro carrinho ali, assim, que é um poço policial, se você quiser, diga, pode acontecer alguma coisa, então não vai ter impressão de insegurança, porque é bem... Sim, é, aqui a gente, pelo que a gente, e aí, pelo que a gente viu, é mesmo essa questão aí, são furtos, é, furtos pequenos, assim, bem pontuais, assim, de pessoas que devem bater dores de carteiras, esse tipo de coisa. E aqui também não existe nem uma cadeia aqui, na verdade, eu acho que alguém se cometeu um furto aqui, eu não sei nem como que funciona aí para a pessoa ser julgada, acho que ela deve ser julgada na Itália, no caso. Na corte de Roma. Na corte de Roma, né, porque não tem aqui, eu não sei como é que funciona essas questões judiciais aqui. Delegacia deve ter, né, para esses furtinhos? É, pode ser que tenha uma delegacia, mas... Mas cadeia, cadeia não tem. É, acho que a pessoa cumpre pena fora aqui do Vaticano. E aqui, ó, no centro da praça aqui, gente, a gente tem aqui esse obelisco aqui. É um obelisco egípcio, pelo que a gente viu, e ele foi construído aqui em 1586. Parece que a praça só foi projetada 100 anos depois. E aqui, gente, a basílica, ali em cima dela tem 40 estátuas, essas estátuas são de santos. E aqui em volta, de toda a basílica, essa escultura que tem de mármore, ela tem 140 estátuas mártires. E quem mandou fazer essas estátuas foi o Papa Alexandre Pio VII, e é realmente bem encantador tudo o que a gente vê aqui em volta da basílica. O Papa, ali, bem no meio ali daquela sacada, é onde o Papa reza as missas de domingo. Aqui é a residência oficial dele. E ele, geralmente, ele só aparece na sacada, além do compromisso da missa, aos domingos. De vez em quando ele aparece na sacada, acena essas pessoas. E aqui que é aquelas famosas imagens que a gente vê na TV quando tem aquelas missas, ou aquelas... Alguma coisa oficial da igreja, né, que se reúne aquela multidão de gente nessa praça aqui. E aí, gente, uma curiosidade também que a gente tinha falado no vídeo, quando a gente estava lá no Fórum Romano e no Palatino. Os romanos, eles eram, no início da civilização do Império Romano e tal, eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses que eram representados por imagens de mulheres e tal. E imagens de homens, misturas de homens com animais e coisas assim do tipo. E em 303, o imperador Constantino, ele liberou aí para que os romanos pudessem fazer os cultos cristões, né? Porque até então, eles não... era proibido, né? Esse tipo de manifestação religiosa aí, eles não aceitavam muito bem. E aí, a partir de 303, eles começaram a aceitar os cultos cristões. E em 380, através do Edito Tessalônico, foi quando aí o imperador Teodoro aí proclamou aí como uma religião oficial aí dos romanos o cristianismo. Foi a partir desse momento que a religião cristã foi proclamada como uma religião oficial deles. Que até então, eram pessoas que acreditavam que tinham esse tipo de crença mais voltada pra esses deuses. Que é muito de uma, também, de uma cultura vinda também da Grécia também, né? E aí, galera, ó, não sei se dá pra ver direito, mas lá embaixo começa... Quer dizer, na verdade, é um círculo, né? Na verdade, lá o pessoal, eu acho que tá saindo, aqui tá começando outra fila e aí vem, 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 dá a volta na praça toda e pra poder ter acesso, olha lá, a Basílica de São Pedro. Ali, ó, não sei se dá pra ver direito, tem raio-x. A gente acha, né, que quando tem uns eventos aqui, principalmente até a missa de domingo, deve ter que passar nas maquininhas de raio-x pra poder assistir a missa. Então, assim, quem quiser vir conhecer a Basílica de São Pedro, eu acho que tem que chegar aqui bem cedo. Isso aqui deve ter aqui, em torno aqui de mais de... a circunferência aqui deve ter, sei lá, cerca de um quilômetro de fila, mais ou menos. Por aí, é, então, assim, é muito gigante a fila, se quiserem vir conhecer a Basílica de São Pedro, tem que vir cedo. Aí, galera, eu acho que tem algum... um padre pop ali, famoso ali, ó, na esquina, que tem uma galera aqui filmando ele aqui, ó. Então, eu acho que ele deve ser algum representante famoso aí da Igreja Católica. E ali tá os paparazzi, ali os repórteres, ali os repórteres ali filmando. Bom, a Débora falou que acha que é algum tipo de filme que eles estão fazendo, algum tipo de cenas de filme, porque ele também tá sendo muito expressivo, né, ali, não sei, nas imagens. Aí, eu não sei se é algum tipo de construção, o cara tá falando ali alto também, como se estivesse comandando alguma cena. É porque não sai daquela pose, então, se ele tivesse incomodado com a situação, já estaria saindo... Eu não saio de lá agora, ó, acho que acabou a cena, então. Acabou, certo? Acabou, acabou. Cena 2. Não, mas cadê os maquiadores? Eu acho que não, hein, Vida? Será? Ó, ele tá de parada agora, ó. Vamos lá perguntar a ele, Vida? Ele tá aqui, a parada é do carro. A Débora fica me zoando, porque eu não posso ver nada onde tem algum bafafá, assim, pela perto de casa, com vontade de perguntar o que que é. Então, a gente parou aqui pra poder experimentar aqui os sorvetinhos italianos, compramos naquela sorveteriazinha ali do lado da Rolio, ó. Aqui mesmo ao lado, aqui, os muros que saem aqui do Vaticano, a Débora pediu esse aqui, que é de... Chocolate com rum, e esse aqui é pistachio. E eu pedi chocolate com rum, e... Nutella, Nutella, uma coisa de Nutella. E aí? É muito bom. Bom? Não era o que você esperava, Du? Uhum. E ele, assim, ele derrete muito rápido. O que a gente soube, sorvete que derrete rápido, é que realmente é um sorvete de qualidade. Ó, eu já tô com a mão toda cagada já, tá vendo? Ele derrete bem rápido. O que me parece, a gente já tá do lado da fonte, é só lavar a mão aqui. Eu tô te colico a mão. Aqui, em todos os lugares, tem essas fontezinhas pra você beber água. O pessoal anda com as garrafinhas e tal. Mas voltando ao sorvete, como a Débora disse, o sorvete derrete rápido assim, eu acho que é porque tem menos gordura, aquela gordura, é gordura que não tem nada que fala, sei lá, que faz pra fazer sorvete. Menos gelo também, né? É, tem menos, sei lá, menos conservantes, vamos dizer, ser um sorvete mais naturalzinho, né? Ó. E aí, gente, eu queria evitar falar sobre isso, tentei evitar falar sobre isso nos outros vídeos, mas não tem como não falar sobre isso. A Débora tá terminando de tomar o sorvete aqui, ela tem que ficar segurando assim, ó. Todo o lixo que a gente pega, a gente tem que segurar na mão assim. A gente acha, assim, impressionante como uma cidade como Roma tem muito poucas lixeiras assim pela cidade e a cidade é extremamente suja. Qualquer lugar que você vai, assim, próximo da pousada onde a gente tá, a gente viu diversas coisas espalhadas pela rua, muito lixo pela rua. No centro da cidade de Roma também a gente viu muito lixo. A gente tá aqui agora numa fonte, que é do lado do Vaticano, olha quanta sujeira tem em volta da fonte. E isso é na cidade inteira, ó, muito lixo, assim, ó, na cidade inteira, em volta assim da fonte. Então a gente tá aqui, ao lado do Vaticano, que é aqui do lado. E a cidade é, assim, sempre com muita sujeira. Eu não entendo por que isso, se é um lugar turístico, né, tão conhecido, isso é tão sujo assim, é uma tristeza. Então a gente tem que ficar sempre aí carregando o nosso lixinho junto com a gente pra a gente andar até um lugar onde a gente acha uma lixeira pra gente poder dispensar o lixo, porque é realmente bem complicado. E falando sobre o sorvete ali, a gente esqueceu de falar, o valor do sorvete foi R$2,50 cada um de sorvete, o total deu R$5. Acabou derretendo muito rápido, não teve como falar. É, não deu nem tempo de falar, então a gente tá falando agora, R$5 deu sorvete. E aí a gente veio dali, agora a galera, que ali é o Vaticano, né, lá na Basilica de São Bento. E aí a gente tá aqui agora, ao lado aqui do, a gente tá aqui agora do lado do Castelo de Santo Ângelo. E aí é bem grande aqui o entorno dele, ó. Tem essa parte de trás aqui também, aqui com um bosque bem bonitinho aqui. Aqui impressionantemente tá bem mais limpo, né, do que o restante da cidade aqui. Na verdade aqui não... Ó, Romeno, olha ali ó, garrafa pé de fechão. Tem mais sujeirinhas ainda, mas tá mais aceitável. Esse aqui é o Castelo de Santo Ângelo. E ele foi construído em 403 d.C. em cima do mausoléu do... Era o mausoléu do Adriano. Aqui antigamente já foi residência de nobres, de alguns papas. E hoje ele é um museu. E ele fica bem aqui na rua. Que tá de encontro com a Basílica. São Pedro. E aqui em cima, aqui ao lado, é o Rio Tibre. Vamos ali ver o Rio Tibre. É o Rio Tigre ou Tibre? Tibre. E aqui é o Rio Tibre. Bonito, né, esse rio aqui, né? É bonito, uma cor diferente, né? Não sei se é cor de limpeza ou se é cor de poluição. Lá em cima do castelo tem... Talvez mais pra longe dá pra ver. É a imagem do arcanjo São Miguel. E é por isso que recebe esse nome de Santo Ângelo. Aí, ó. O Rio Tibre. Tá bem cheio aqui hoje, gente. Quer dizer, deve ser todos os dias, né? Mas... Tá... Tá que tá de turista. Deixa eu subir aqui pra ver o Rio Tibre melhor. Ó, é legal também dizer que... Apesar dessas sujeiras que a gente vê na rua, nas ruas de Roma, o rio me parece limpinho, assim. A gente não vê sujeira assim, boiando no rio, né? Parece que tá bem... Bem direitinho o rio. Tá bem conservado, né? Pelo menos isso dá pra ser dito, né? E aí, pegando aqui, ó. Uma panorâmica aqui do Rio para o... O castelo. É um castelo bem diferente dos outros que a gente já conheceu. Os castelos que a gente viu na Escócia. Os que tem em Portugal. Os que a gente viu na Bélgica. É bem diferente, assim, a arquitetura desse tipo de castelo aqui, assim. A gente não tinha visto nada parecido. Mas esse aqui é bem grande. E tem todo esse entorno dele aí também, né? Que faz parte das propriedades, né? Do que era um castelo hoje em dia, um museu. Mas o entorno dele é bem grande. Abastecendo aqui ao lado do castelo de Santa Ângela. E assistindo aqui ao vivo, aqui, ó. Uma partida aqui do xadrez, aqui. Tabuleiro gigante. Eu não sei jogar, então... Não sei como que funciona direito as regras, mas... A galera tá aí, ó. O barzinho onde a gente tá, é uma biblioteca bar. Então, ali ao lado, tem uns livros. Tem uma estante com livros. Embaixo ali, a gente tem uns lanches, também tem mais livros. E uma partezinha que vem, que o pessoal fica brincando. E aqui dentro, tem umas mesinhas também. Você pode estar ali, lendo livros. Estou te ensinando, trabalhando. Tipo um co-work, né? E é bem legal e meio agradável. E aí, ó, um cozinho agradável, né? Ó, aqui atrás, aqui, ó, o Rio Tibre. Ali, ó, ao lado aqui da ponte, também. Que fica em frente aqui ao... Ao castelo de Santa Ângela. Então, a gente tá aqui na... Então, a gente tá aqui agora na frente... Do Palácio da Justiça Italiana, aqui, ó. Uma obra também muito bonita aqui. A arquitetura é muito bonita aqui. Grandiosa também. Fica aqui na... Aí, aqui próximo também, o Vaticano. Aqui é o lado do castelo de Santa Ângela. E... Foi construído aqui entre 1888 e 1910. Aqui tem várias esculturas aqui. Muito bonito aqui na frente. Aqui também chega muitos turistas, também. Aqui de ônibus, também. O pessoal parte aqui também pra outros destinos aqui. Turísticos. Aqui é o lado aqui dele, também. Entre ele e o castelo. Tem aqui uma feirinha, também, de livro, de souvenirs. Aqui, entre o bosquezinho. É bem bonito. Bom, nos passeiozinhos, também, da galera aí, pelo Rio Tibre. Ali naquelas balsas ali, como deve ser, tem algum tipo de guia turístico ali. Falando sobre a história do Rio. E essa parte aqui é bem bonita, assim. Parece ser bem... Bem legal de aproveitar pra quem mora aqui perto, aqui. Tem... Essa pista de corrida aqui, pra galera fazer aí as atividades. O pessoal passando aqui de... De caiaque. Fazendo aqui também o esporte aqui aquático. Olha lá, ó. A galera disputando a corrida ali de caiaque, ó. Debra falou que acha que ela consegue fazer pelo menos uns... 30 minutos. De remo. Por dia. Não. 30 minutos de remo, juntando um pouquinho. A cada semana, total de um ano, dá 30 minutos. Ah, entendi. Não é de uma vez só. Não. Ah, entendi. É boa essa estratégia sua. Importante a fazer. E a gente andando, perdidos pelas ruas de Roma. A gente chegou aqui na Praça da Espanha. Que tem aqui a escadaria. São 135 degraus. Que eu ainda não me risquei a subir. Aqui na frente tem a fonte de La Baratia. É um lugar extremamente turístico. Tá muito lotado. Hoje é uma sexta-feira à tarde. E aqui tem essa casa de chá. Chama David Tum. Não sei se é assim que pronuncia, mas ela é bem conhecida. Ela é bem famosa. E só serve chá. E é uma região do turismo rico. Porque aqui tem lojas como Longachamp. Tem lá na frente Gucci, Chanel, Rublo, Montclair. Ali tem a Gucci. Tem Dior. Tem Balenciaga. Aqui é o Pulto, tem a Louis Vuitton. Então é um passeio assim bem rico. O que você vai comprar? Eu quero ir lá na Louis Vuitton ver um tênis. Vamos? Vamos lá. Olha, gente. Só pra frisar que a gente falou que vai lá na Louis Vuitton ver um tênis. Não. A gente vai lá na Louis Vuitton ver o tênis e o Ramon vai comprar. Oh, meu Deus. Ô, gente. Precisaram de bastante inscritos nesse canal aqui pra poder comprar um tênis pra Débora. Coitada. Ela tá... Se inscreve aí. Ela tá precisando de um tênis aí da Louis Vuitton. Se inscreve aí, gente. Eu quero um tênizinho. Brincadeira, gente. Se inscreve aí, mas pra dar uma moral no mesmo canal aí. O tênis... A Débora agora tá um pouquinho distante. Eu posso falar. A gente comprar um tênis da Nike pra ela. Da Louis Vuitton nem do Balanceac. Bateu aquela fominha que é na Débora, como sempre. Ela aqui tem a ideia. A gente comeu alguma coisa. E a gente pediu pizzinhas quadradas. E aí? Qual que é a sua esse sabor aí? O cara não soube muito bem. A gente não entendeu muito bem a explicação dele. Mas ela é presunto com tomate e mozzarela. E tem rúcula. Uma delícia. Essa minha aqui, eu acho que é de atum. Com os tomatinhos secos. E aí, pra poder completar aqui, a gente pediu perone beer. Essa é de atum. Eu gosto bastante de pizza de atum. Gostosa. Massa fininha. Tomatinho seco. Isso aqui, essas folhinhas, eu acho que é manjericão. Gosto bastante, assim. Combinou legal. O sabor, gostei. Então, galera. A gente chegou agora há pouco aqui. Não deu pra gente finalizar o vídeo lá na rua. Porque a gente tinha que pegar aqui do metrô, ônibus e tal. Pra poder chegar até aqui, a pousada. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo que a gente fez aqui do Vaticano. E dos lugares em volta ali que a gente gravou. Espero que vocês tenham gostado. Débora, quer dar um tchauzinho também? Eu tô aqui pentelhando ele. Tchau, gente. Então, valeu, gente. Tamo junto. Até a próxima. Se inscreve aí. Não se esquece. Comenta aí se vocês gostaram do vídeo. Tamo junto. E até a próxima. Valeu. Tchau.